Oi pessoal, hoje vou fazer um vlog aqui no meu canal da minha tarde no sítio, acompanha aí tá pessoal? Tchau, tchau Tchau, tchau Olá pessoal, já cheguei aqui no sítio, como vocês estão vendo, estou aqui olhando o pé de abacate, olha pessoal, olha o pé de abacate Olha aqui pessoal, tem abacate com sã, tem muitas coisas aqui, ali tem colorau, tem colorau Olha a aboba pessoal, então tem tudo isso aqui pessoal Pessoal, agora vou pegar castanha para levar, essa castanha é maravilhosa Leva vocês comigo Ah, tem espinho, nem para tirar esse espinho, como é que você faz não? Olha pessoal, tem muito espinho Quer ver? Vou mostrar um aqui É assim, ai ai ai, espinhou meu Coloquei a luva para não espinhar o meu dedo A castanha é essa, ela é igual a minha, você pega, cozinha ela 500 minutos e come aqui, muito bom E assim, tem gente, tem gente Música Vou pegar abacate no pé Olha como a sordura, olha abacate, tem muito aqui Música 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 Pessoal, agora para finalizar, vamos passar aqui no comer um pastel, tomar um caldo de cana aqui, tá pessoal? Levo vocês comigo Música 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 oi pessoal pessoal vou mostrar tudo que eu trouxe do sítio banana colocando aqui na frutteira tudo isso de abacate aqui também pessoal tem uma banana aqui que é diferente ela é uma banana é de outra cor ela é de cor de vinho, é uma cor diferente não sei se vocês estão vendo vou colocar aqui na minha frutteira depois pessoal, os abacate que a gente colocou também vou arrumando aqui aí pessoal, ficou essa frutteira bonita aqui está tudo mais abacate aqui pessoal trouxe a castanha também nessa sacola aqui trouxe chuchu olha pessoal chuchu bastante chuchu aqui pegamos também limão, limão rosa então pessoal fizemos a feira falta uma coisa que eu trouxe aqui pessoal estou sendo também da roça peixe, olha pessoal que peixe bonito peixe já limpo, bem gostoso fazer uma jantinha bem gostosa olha aqui, bastante peixe então é isso pessoal o vídeo hoje foi assim foi bastante produtivo no sítio espero que vocês tenham gostado não deixe de deixar o seu like se inscrever e compartilhar tá pessoal até o próximo vídeo tchau